E aí galera, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vim fazer o tour pelo meu quarto Se você quer assistir, vem comigo! Gente, eu já começo o vídeo pedindo pra vocês não esquecerem de deixar o meu like aqui embaixo Claro, se vocês gostarem do meu vídeo, de se inscreverem aqui no meu canal E vim fazer parte da nossa galera E também de ativar o sininho pra você receber todas as notificações dos meus próximos vídeos Claro, se você quiser me seguir no meu Instagram, eu vou deixar ele passando aqui do lado Aí você me segue lá e vem ficar sabendo de todas as novidades As histórias que eu posto, as fotos que eu posto, curte tudo lá Então gente, o vídeo de hoje eu resolvi fazer um tour pelo meu quarto, por quê? Porque eu dei vontade de fazer Eu tava conversando com minha cunhada e aí ela me mostrou um vídeo de tour pela casa E aí me deu vontade de gravar tour pelo meu quarto, por quê? Porque o meu sonho sempre foi ter um quarto E eu nunca tive quarto na vida Eu fui ter quarto, pra mim, só pra mim, eu acho que eu deveria ter uns 25 anos já Eu sempre dormi com a minha mãe Eu nunca tive quarto, nunca tive uma cama, nunca tive um guarda-roupa só meu Nunca tive nada só meu E eu sempre dormi com a minha mãe Depois que meus pais se separaram Meus pais se separaram, eu tinha 10 anos E eu nunca tive quarto Aí, meu sonho era ter um quarto rosa e branco Sempre foi Meu sonho era ter um quarto rosa e branco Eu achava muito lindo E quando eu fiquei doente Uma das vezes que eu fiquei doente Nem lembro qual vez que foi Porque como vocês sabem, né? Cagada aqui em pessoa Enfim Aí minha mãe falou que ia preparar o meu quarto Ia deixar meu quarto lindo E aí a gente conseguiu fazer meu quarto rosa e branco Que era o meu sonho E resolvi fazer esse tour pelo meu quarto Por causa disso, eu achei muito legal Pra poder fazer um tema Porque... Pra mostrar um pouquinho do meu sonho realizado pra vocês Porque eu nunca tive quarto E o meu sonho era ter um quarto E hoje em dia eu tenho um quarto Eu sou muito feliz por isso Porque eu tenho um quarto Sei que pode ser bobeira, né? Pra muitas pessoas Mas pra mim é muito Porque... Como vocês sabem, eu moro numa casa bem humilde E eu moro em comunidade também E minha casa passou por muitos anos sem ter nada A gente dormia na sala A gente dormia na sala Não tinha quarto A gente dormia na sala Só tinha um quarto Só tinha a sala Que era o quarto junto A cozinha e um banheiro Não tinha mais nada E morava eu e minha mãe, né? E depois de muitos anos morando aqui Só nesses cômodos A minha mãe conseguiu fazer a obra da casa E... Conseguiu realizar meu sonho de ter meu quarto E vou deixar passando aí pra vocês O vídeo do tour pelo meu quarto Espero que vocês gostem Então, gente Vamos conhecer o meu quarto Ó Aqui é a minha porta Aí entrando aqui Já dá direto com o quê? O nosso cantinho Onde eu gravo o vídeo Que eu fiz essa parede listrada Eu e meu namorado Minha mãe Fizemos essa parede Porque aqui era uma parede toda rosa Toda, toda, toda rosa E eu queria fazer algo diferente Pra poder gravar os vídeos Quando eu comecei no YouTube Eu não sabia o que fazer Pra ter um cenário bonitinho Como todo mundo tem E como minha casa é simples Eu não sabia o que fazer E aí eu achei um vídeo no YouTube Ensinando a fazer essas listras E aí eu fiz E amei Aí aqui ficam as coisinhas Onde eu gravo o vídeo Meu sofá Onde eu sento Meu carregador Essa parede ficou toda manchada De chuva Na época que não era rebocado Do lado de fora Não era chapiscado Aí aqui tem o meu abajur Rosa Que à noite eu acendo ele Por causa que meu quarto Fica muito escuro E não dá pra enxergar nada Aí Quando acende Fica com a luz rosa Aí meu quarto fica rosa De noite Eu acendo por causa Dessa derrotinha aqui Daphne, prazer Eu acendo o abajur Por causa dela Porque à noite meu quarto Fica muito escuro Então eu acendo por causa dela Porque ela fica de noite Andando pra lá e pra cá Aí aqui tem A caminha dela O travesseiro E a manta Sim, ela é como um bebê Só que ela prefere dormir lá Naquele canto Então ela larga tudo E dorme Ou aqui nesse tapete Ou lá naquele canto Mas de noite Ela dorme comigo na cama Óbvio Aí aqui tem Minhas fotos Meu namorado Minha filhada Euzinha E meu namorado de novo Aí aqui tem Porta-retratos Tem remédio de dor Obviamente Vocês me conhecem Sabe como eu sou Controle do ar Meu óculos Mais fotos Eu e minha mãe Euzinha De franjinha E eu e minha filhada Aí aqui tem Minha maleta de maquiagem Que quase não tem maquiagem ali Aí aqui, gente Olha a minha cama Minha cama é gigante Minha cama é enorme E eu dormo sozinha Com Daphne Porque ela dorme comigo de noite Quando meu namorado Vem pra cá Ele vem só final de semana Aí aqui eu coloquei Esse puff Pra Daphne subir Porque Ela não dá altura Na minha cama, né Aí ela ficava Me perturbando Me acordando de madrugada E pedindo pra subir na cama Aí eu ensinei Ela a subir nesse puff aqui Aí ela sobe no puff E pula pra cama Aí ela parou de me perturbar Aí agora ela sobe sozinha Aí aqui tem mais fotos Eu De franjinha e loura Super diferente E eu E a minha prima E eu de novo Aí aqui Tem O que? Meu frigobar que eu ganhei Do meu namorado Quando ele trabalhava Num hotel lá em Búzios E aí ele me deu E esse coraçãozinho Eu que fiz É uma Tampa de uma caixa de sapato Eu pintei de rosa E fiz os coraçãozinhos O coraçãozinho Com umas florezinhas E essa parede enorme Rosa Tá vendo? Meu sonho Era ter um quarto Rosa e branco Eu nunca tive quarto, né gente? Vou explicar pra vocês direitinho Aí quando eu tive o meu quarto Eu queria realizar o meu sonho De ter o meu quarto rosa e branco E aí Eu tive meu quarto rosa e branco Aí aqui tem um ar condicionado Que deu Sei lá Um vazamento louco aqui Nessa chuvarada Que deu esses dias E porque também Minha mãe botou Uma caixa Do ar Lá do ar de fora Que eu acho que não tá pingando A água Sei lá Aí deu esse vazamento E agora vai ter que consertar Essa parede Aí aqui tem minha cômoda Minha cômoda Muitos anos que eu tenho essa cômoda Minha televisão Que eu também ganhei Do meu namorado Quando ele trabalhava no hotel Aí aqui tem Essa Esse é certo Porque nem sei o que tem dentro Só coisa velha Aqui tem Palhetas De sombras Negócio de televisão E o que? Minha coleção De Vou mostrar pra vocês Pera Ai meu Deus De que? De Vamos para as idades Gente TVD Eu era muito viciada Em TVD Muito Vocês não tem noção De como eu era viciada nisso Aí aqui do lado Também tem um negócio de Bijuteria Sei lá Um ventilador louco aqui Que quando não Tá dando vazão Esse ar Quando tá muito quente Muito quente Meu quarto fica muito calor Porque aqui em cima Tá vendo? É rebaixado de PVC Porém Em cima É telha Telha Daquela de Grandona E aí meu quarto Ficou muito Muito quente Muito quente mesmo Meu quarto só não Aqui em cima O segundo andar da casa Ficou muito quente E aí quando tá muito calor Verão Verão no Rio de Janeiro Vocês sabem como é E aí o ar não dá vazão Aí tem que ligar O ventilador também Aí aqui tá meu guarda-roupa Tem espelho gigante Aqui tá eu Tudo bom? Aí meu espelho quebrou Olha Porque essas portas Estão agarrando E aí quebrou Aí aqui tem Minhas coisas de maquiagem Minhas roupas bagunçadas Obviamente Aí minhas coisas de maquiagem Meus pincéis Meus potinhos Que eu mesmo fiz Inclusive eu ensinei vocês Lá no Instagram E aqui tem Minhas maquiagens Não tem muitas Porém Já deu pra Encher uma gaveta Eu quero Uma penteadeira Pra colocar ali No meu cantinho Mas que ele não é poder Né amores? Então Esse é o tour Pelo meu quarto Ele é bem grande Tá vendo? Meu famoso quarto Que eu sempre quis ter Ai gente Olha Ali No cantinho Eu tive que comprar Uma luz De LED Pra poder Ficar Mais claro Ali onde que eu gravo Porque meu quarto É bem escuro E A noite Ele fica muito Muito escuro Como eu falei pra vocês Porque Essa cortina É de blackout Olha Só pra vocês terem uma noção Quando eu apago Essa daqui Não dá pra ver nada E aí O meu quarto Fica muito Muito escuro Tipo Quando amanhece Não dá nem pra saber Que tá de manhã E aí eu durmo 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 A vida inteira Se deixar Então Esse é o meu quarto Espero que vocês tenham gostado Do meu quartinho E É isso aí Tchau Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado Do tour pelo meu quarto É simples Mas Significa muito pra mim Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Não esquece de deixar o meu like Aqui embaixo Comentar o que vocês acharam Comenta também O que vocês acharam Do meu quarto Inclusive Eu quero fazer uma obra No meu quarto Que eu já enjoei Dessa parede rosa Queria tanto ter uma parede rosa Que hoje em dia Eu já enjoei É Se vocês tiverem sugestões Também Deixem aqui embaixo Nos comentários Me dizem O que vocês acharam Do meu quartinho Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau